Na década de 30, os menos favorecidos financeiramente andavam era de bonde mesmo. Mas quem tinha grana, e no caso, muita grana, andava em sofisticados automóveis. Como por exemplo, esse belíssimo Pacar conversível 1937. Nessa época, a Pacar tinha motores de 6 e de 8 cilindros. Esse é um 8 cilindros em linha. Com 120 cavalos, empurrava muito bem esse Pacar, que acreditem, era o menor da época. Os outros eram todos ainda maiores. Templo Grego. Dizem que esse era o formato do radiador do Pacar 120, o P conversível. O design é belíssimo. Mas não só o design. Dentro do carro, uma sofisticação com couro nos bancos. Painel com aplique de madeira, cromados em profusão. E como só cabiam dois passageiros, como é que se levava mais gente nesse Pacar? Simples. A sogra tinha o seu banco aqui atrás. Mas se aqui atrás era o banco da sogra, onde é que está o porta-mala? Não tem. Como não tem? E na hora de viajar, onde é que iam as malas? Ô Boris, esse baú é o verdadeiro porta-malas. Nós temos duas malas de couro que se adaptam perfeitamente dentro do baú. Por que é gostoso de dirigir até hoje? Por causa do entre-eixos, 120 polegadas. Deve ser do tamanho do nosso Galaxy. Agradável. Uma delícia. E os freios. Funcionam. O modelo anterior ainda era tirante. Esse, hidráulico. Acreditem, se quiser, esses três botõezinhos aqui no painel são do rádio. Até tentei fazer ele funcionar aqui, mas depois de 70 anos ele ficou rouco. Ô Edição, bota aí um sonzinho da época pra animar. Cause nothing's too good for my baby For my baby For my baby For my baby Mmm baby Mmm baby And nothing's too good for my baby